Querido irmão, querida irmã, é dia 14 de junho, celebramos na liturgia o 11º domingo do tempo comum. Quero refletir contigo no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos de 1 a seguir. O bom pastor. Ele é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço meu Pai e dou a minha vida por minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. A mais tocante de todas as imagens em que Jesus se apresenta para arrebatar o nosso coração e nos encher de confiança, querido irmão, é sem dúvida a imagem, a figura do bom pastor. Queridos irmãos, nós somos convidados a viver nessa intimidade com Deus que cuida de nós, que vigia, que conduz aquilo que é sadio, que alimenta, que cura, que resgata, que salva. Nós somos convidados como ovelhas do rebanho a aproximar do bom pastor que vem ao nosso encontro. E não é isso que nós temos pedido todos os dias, fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor, eu quero, eu preciso, eu desejo estar em comunhão contigo. Querido irmão, querido irmão, que a graça divina não nos permita afastar do bom pastor, que é o guia das nossas almas, que nos garante a vida, que nos dá segurança. De onde vem a nossa segurança, se não do Senhor? A nossa segurança vem do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que nos protege, nos guarda, nos alimenta, que nos conduz. Te convido, nesse domingo, a se aproximar do Senhor, de maneira muito especial, na celebração da Santa Eucaristia, na participação da Santa Missa. Com certeza, próximo a você, existe um horário propício para a celebração. E mesmo obedecendo tudo aquilo que é pedido, para a segurança daqueles que rezam conosco, é preciso ir ao encontro do Senhor. Abra teus braços para acolher esse Cristo que está de braços abertos para te salvar. O Senhor te abençoe pela intercessão de Santa Rita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.